O meu trabalho sempre trata dos apagamentos voluntários que acontecem na sociedade. Então eu tenho como ponto de partida sempre a cidade, a arquitetura ou algum evento histórico que me interessa. Para essa exposição que se chama O Que Acaba Todos os Dias, que é com curadoria de Justine Ludwig, que é a curadora do Dallas Contemporary, uma instituição que está situada no Texas, nos Estados Unidos, ela pensou, ou pensamos juntos, uma série de trabalhos que de alguma forma pudessem dar um pouco um panorama do que eu venho fazendo há algum tempo. Então, para essa exposição, por exemplo, eu trouxe o trabalho sobre o Debré, que foi um trabalho apresador, esse trabalho sobre o Debré, que eu apresentei primeiramente na Casa França Brasil, junto a isso também com o trabalho sobre a casa da arquiteta Lília Bobardi em São Paulo, que é um filme que foi muito pouco visto no Brasil, foi só visto em São Paulo no Sesc Pompeia, e que eu achei que era importante trazer para o Rio, e nesse filme, por exemplo, é o único registro que existe da Casa de Vidro, como ela era quando o casal Bardi vivia na própria casa. Tem também nessa amostra um trabalho que foi feito especialmente pensando o museu e o local onde ele está, que é o Parque do Flamengo, que é um trabalho que trata de um certo esquecimento de Lourdes de Macedo Soares, que foi a pessoa que realizou o Parque do Flamengo. Então, nesse trabalho, eu gostaria de pensar uma aproximação, mesmo que é uma aproximação muito poética, sobre a construção do Parque do Flamengo e também da Casa Salombaia, que está em verdade. Junto a isso também tem um recorte de uma outra exposição que se chamava Memória de Brasília, que é uma exposição sobre atos vulcão, que é um artista que me interessa muitíssimo, pensando a maneira como ele trata ou pensa os seus painéis brasileiros que estão presentes na cidade inteira de Brasília, onde ele conta com a colaboração dos operários para pensar o formato final desses painéis. Tem também um fragmento de uma exposição que aconteceu ano passado, que é sobre o Palácio Cavanema, onde eu trago uma frase que eu encontrei no rascunho, no esboço de Cabivier, feito em 1933. E, além disso, também um trabalho que eu fiz durante uma residência de artistas em Cuba, em Havana, em Cuba, em 1997. Obrigado. 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 Obrigado.